Alô garçomzada monstra, lançou é GG, esses caras tão ostentando skill, hein? Tá chegando um bonde sinistro que dá assistência até pra cabridou Só garçom nervoso, tão sempre servindo No pique rutino e o bonde saca da cartola Invoca um passe de frente, de costa, de frente, de costa De frente, de costa, de frente, de costa Aquele lance eu pisciando pros caras, só uma jogadinha Uma assistênciazinha, assistênciazinha Uma assistênciazinha, assistênciazinha Aquele lance eu pisciando pros caras, só uma jogadinha Uma assistênciazinha, assistênciazinha Uma assistênciazinha, assistênciazinha Alô, garçomzada, mostra Mano, só é GG Esses caras tão ostentando skills É o bonde do passe, preciso cirúrgico, tipo tirar o meu siso Rasgo o time todo com um lance fino Eles têm um chip pra teleguiar a bola Acertam o passe de frente, de costa, de frente De costa, de frente, de costa, de frente Aquele lance obsceno pros caras é só uma jogadinha Uma assistençazinha, assistençazinha Uma assistençazinha, assistençazinha Aquele lance obsceno pros caras é só uma jogadinha Uma assistençazinha, assistençazinha Uma assistençazinha, assistençazinha Alô, garçomzada, mostra Não sou eu, GG Esses caras tão ostentando esquilas